Nós também tivemos um olhar para a questão da economia. Era fundamental que o Banco do Nordeste pudesse ajudar a vida no campo e a vida na cidade. E o Banco do Nordeste disponibilizou recursos para ampliar o crédito, para a travessia do custeio, inclusive. Nós trabalhamos junto com a nossa extensão para ajudar os projetos, para agilizar os processos e tem andado. Temos ainda que resolver e eu vou voltar ainda antes de concluir para apontar algumas coisas que não estão funcionando e que precisam funcionar. Nós decidimos também que era preciso cuidar dos rebanhos. E era preciso cuidar dos rebanhos, cuidando da alimentação desse rebanho e cuidando também de uma política de compra dos rebanhos. Há pouco eu recebi uma carta, recebi uma carta aqui do Amarelo Carro e do Paretoma, que me falava exatamente desse programa do milho que reivindicamos, que está aqui, que reivindicamos a presidenta Dilma, que os estoques da Conab, que são comprados dos grandes produtores de milho no centro-oeste, no sul do país, que ficam estocados, pudessem ser trazidos para o Nordeste e distribuídos no programa, em que os criadores não fossem submetidos a pagar o milho a R$ 50, R$ 48, R$ 54, R$ 55 e pudessem ter direito ao milho a R$ 18,20. Eu mesmo me assustei quando vi o número de cadastrados na Conab aqui em Pernambuco. Era um ponto de lixo. R$ 187 só tem o direito de comprar na Conab. É claro que isso está errado, né? Está errado. Vamos ficar chorando o erro dos outros, mas vamos corrigir esse erro. Hoje já temos 15 mil, 17 mil inscritos da agricultura familiar na Conab. Esse negócio foi tão complexo que ao longo desses dias, de maio para cá, mudaram 5... Oi, o que é? Mudaram 5 superintendentes na Conab. Isso é normal ou não? 5, 5. E nós apertando, tem que cumprir. Esse milho não é para a guela comprar não e revender o povo a preço de matar o povo não. Esse milho é para ser comprado pelo pequenininho que está vendo os seus cabris, suas caras, seus bobos, morrer. E que não pode pagar 50 no milho não. Tem que pagar 18 e pagar no tirano das guelas. Então, agora, teve greve na Conab, dois meses de greve. O governo do estado mandou buscar milho no Goiás. E a gente precisa que a Conab regularize o fornecimento das 6 mil toneladas de milho que nós precisamos para, efetivamente, dar conta da demanda do milho. Ao tempo que o volumoso por mês, o volumoso que fomos buscar em usinas de açúcar, na Mata Sul-Pernanducana, no Juazeiro do Norte, na Bahia, precisa do envolvimento de mais instituições. Como sugeri, e o Comitê Estadual da Seca sugeriu, remetemos isso ao Comitê Nacional. Eu pedi uma cópia para a presidenta Dilma e fiz isso porque ela quer saber também que se a gente não informar, eu sei disso, porque vivo isso, que se eu não andar no meio do povo, se eu não sair do gabinete como sai toda semana e ano, todas essas semanas, vocês têm me visto numa cidade, em duas, em três, em quatro, em cinco do sertão, andando, falando com o povo, com a liderança, com os prefeitos, com os vereadores, para saber das coisas. Porque se eu ficar lá dentro do gabinete, não chega metade da metade da metade da gente, isso que eu tenho que saber. E é preciso que a gente fale para a presidenta e mandamos um relatório exatamente contando a necessidade dessas providências serem tomadas, serem tomadas como vão ser tomadas, na correção, na questão da forragem, como agregar o próprio Exército Nacional ao esforço de distribuição de alimento para o gado, que é uma questão de segurança alimentar. Nós não estamos desejando, pelo contrário, desejamos chuva a partir de dezembro, e muita chuva. Mas se não vier, e nós tivermos que dobrar um ano assim, nós precisamos cuidar da cabeceira do rebanho, cuidar dos animais que vão efetivamente garantir essa travessia. E é preciso que se cuide desse modo da economia. Hoje mesmo eu vou ver aqui um programa que foi uma sugestão que fizemos à presidenta Dilma, e ela cuidou de fazer, eu sou testemunha disso, que é incluir no plano do PA, a compra do caprinho e ouvindo, porque eu ouvi aqui uma história que me foi contada por Adel, o prefeito Tapetim, de um senhor que levou para a feira o que tinha lá no seu sítio, e ao chegar lá não conseguiu vender e deixou lá. E outros aí se animaram para me contar a história de quem vendeu um animal por R$ 40, R$ 35, a qualquer preço, para que a gente não veja muitos desmontarem o que construíram ao longo da vida inteira. Dessa forma, a gente criou esse programa, que é exatamente o que nós hoje já estamos abatendo aqui no abatedor aqui, em Afogado da Engazeira, comprando cada quilo do animal vivo a R$ 6,65, em 5 dias, tendo uma cota por agricultor, por DAP, de 20 animais, e que ainda tem uma coisa a aperfeiçoar, é que a PONAB só consegue comprar pagando com 10 dias. E muitas pessoas estão acostumadas culturalmente a vender e receber na hora, ou precisam receber na hora para fazer a sua feira, ou comprar alguma coisa para alimentar o que restou no seu rebanho. e nós temos que discutir com o mundo do Brasil oficial, com as leis, com os órgãos de controle, que existe um Brasil que está com sede, e um Brasil que está sofrendo uma situação de emergência. E os que fazem a lei, ou controlam o exercício da lei, a aplicação da lei, precisam saber que também está na lei que a gente não pode ver as pessoas morrerem, porque não está na lei que é obrigada as pessoas morrerem, porque tem uma lei que inventou a burocracia. Não existe essa lei. E é preciso que a gente faça o caminho de resolver as coisas. E é preciso, por isso, que o povo participe, que os conselhos participem, que o povo organizado lute e expresse a sua indignação quando vê a injustiça atrapalhando que se faça justiça. Nós entendemos que esse ato aqui, no momento em que a gente cuida de conversar, de fortalecer os conselhos, não é só com o computador, é a capacitação dos conselhos que começa agora no dia 6, para que essa ferramenta seja usada para que essas notícias, para que as denúncias, para que as cobranças possam ser feitas através do conselho, enviadas eletronicamente, para que a gente acompanhe os carros-pipa que estão usando o GPS para não estar ganhando dinheiro do Estado sem botar a água onde deve botar, ou fazendo perseguição barata, ou comendo sem trabalhar, e o dinheiro público do próprio povo possa render mais e mais. E só se faz se o povo participar com o seu olhar, com o seu critério, com o seu direito e com a sua luta. E é isso que nós acreditamos. Eu acredito muito de que esse processo de empoderamento dos conselhos, com ferramentas de comunicação ágeis vão nos ajudar a fazer as correções que nós temos que fazer. E só conseguimos fazer se tomaram notícia, se dialogarmos, se tiveram capacidade de ouvir e de escutar. Eu, tendo que ao lado desse momento duro, é preciso que se explicite uma outra circunstância que vivemos. É uma queda muito forte também na receita, na renda dos municípios e do próprio Estado. Não tem sido fácil, eu posso dizer, porque o Estado de Pernambuco hoje é reconhecido nacionalmente e fora do país, e fora do país, inclusive, pela imprensa nacional, pela ONU, que nos premiou por prêmio de gestão, como um Estado que se organizou. E este ano, é um...